Fala meu povo, voltamos, vocês estão bem? Por aqui tudo na paz de Jesus Pra quem não me conhece ainda é muito prazer, eu sou Nadia Araújo Por aqui trocamos umas ideias sobre relacionamento amoroso virtual O nosso foco é lá no edital, mas podem ir com tudo, no entanto, paralelo a isso fazemos o que vamos fazer hoje Falamos de outros temas em outras áreas da vida E você pode participar aqui deste canal enviando o teu relato de vida para um desses endereços aqui E pode ficar tranquilo que ninguém vai saber a sua identidade, ela é garantidamente preservada Como sempre, peço aqui que quem não se inscreveu no canal ainda, ajuda a igreja Vá lá, se inscreva no canal, ative o sininho das notificações, comente, curta, compartilha, ajuda a igreja aí, muito obrigada de nada Ei, vamos embora, vamos continuar com a história da nossa Maria Quem não tá acompanhando aqui, quem não viu os primeiros vídeos, vamos passar por aqui, se eu esquecer me lembre E vou adiantando que o vídeo hoje é longo, tá? É longo É muita coisa aqui, vamos lá Sem mais demoras, simbora Ela falou o seguinte, eu parei um pouco, sentei E aí eu fui lembrando que meu marido, quando foi me visitar no Brasil Eu achei ele estranho Ele não apareceu no aeroporto, aquele homem bonito Tinha lá um homem parecendo que um rolo compressor tinha passado por cima Não segurava a mala, tinha uma mochila nas costas Era estranho, mas eu não entendia E no fundo, eu acho que eu tinha medo de perguntar De constatar que a minha escolha com relação a ele E o quanto éramos incompatíveis Que ele vestia um personagem quando me conheceu Era conveniente para ele Certo dia, na praia, ele teve um breve desmaio na areia Eu fiquei em pânico, mas ele logo retornou e ficou bem Como se nada tivesse acontecido Lembre-se desse detalhe Depois de uns dias nos encontramos Ele me procurou E dizia ter comprado mais um imóvel no país europeu Que gostaria de ficar bem comigo Lá nesse país Que eu precisaria conhecer para saber se tinha gostado E passar a decorar Fomos Ele dirigindo Aquele homem era um total estranho para mim Ele tinha uma expressão debochada Meio que demoníaca Foram oito horas dirigindo E nenhuma palavra entre nós Ele ouvia umas músicas estranhas E estava quase explodindo do prazer Eu não poderia imaginar o que me esperava Chegamos lá no imóvel Era até bacana Mas chegamos de madrugada Eu estava tão cansada e atormentada Que eu não conseguia falar Somente depois de uma medida No país Constatou que eu estava Que eu estava em choque Que eu não conseguia concluir meu raciocínio Quando chegamos ao apartamento Eu sentei E imediatamente ele disse Ah, meu amor Esqueci de pegar uns documentos No país vizinho Lembrando que Como Vamos dar uma pausa aqui Estamos falando de Europa Tá? Um país pequenininho Tudo um faz fronteira com o outro Não é como aqui no Brasil Que é um país muito grande Então Quando a gente fala Ah, vou para outro país Dá aquela ideia De Nossa Que distância Não Na Europa Os países são pequenos Tudo juntinho do outro ali Então tipo Ah, vou ali no país vizinho É Na nossa cabeça brasileira Um país do tamanho do Brasil Que é a avó ali no país No estado vizinho Tá? Então eles tinham ido Para um determinado país Onde ele tinha comprado uma casa lá E aí ele falou Que tinha esquecido o documento E ia voltar para o outro País vizinho Bom Esqueci de pegar uns documentos E vou lá no país vizinho Mas como assim? Três horas na madrugada Ele vai dirigir oito horas Não podia dormir E mais tarde não? Não poderia pedir Para alguém enviar Mas ele tinha prece enorme Parecia que o tempo Estava cronometrado E tentei muito Para ele ficar Mas ele se foi Jurando estar de volta Antes que eu acordasse Aí aqui já tem um negócio Que não bate Minha gente Como é que o cara Ah não Eu vou aqui no país vizinho E antes de você acordar Eu volto Mas que sono Envenenado é esse? Porque ela falou aqui Que eram oito horas De distância De onde eles estavam Né? Então Se eram oito horas Ida e volta Dá dezesseis Ela iria dormir Por dezesseis horas Enfim Tomei um banho Fui dormir Acordei perto das treze horas Liguei para ele Eu não sabia exatamente Que parte do país Eu estava Tinha um fogão Que vocês estaram Instalaram lá na casa Aí os homens do fogão Ligaram Informando que viriam Instalar Eu me senti perdida Eu liguei para o meu amigo E ele me disse Que havia ido De emergência Para o seu país Pois seu pai Estava muito doente Mas que me mandaria Uma passagem No dia seguinte Para que eu pudesse Descansar uns dias Lá no país dele Eu agradeci Mas eu estava Esperando o meu marido Liguei para o meu marido Então E ele atendeu Depois de várias Tentativas minhas E gritava no telefone Que é que você quer? Que De fogão Eu quero que você E esse fogão Se Passei Então a chorar Eu desliguei o telefone E durante Três Meses Meu marido Sumiu Meu gente O marido dessa Maria Ele era perturbado Isso não era normal não Desligou o telefone Meio Não tinha resposta Então eu entrei em contato Com um amigo policial E ele passou A me ajudar Todos os dias Ele me dizia Que não havia Nenhum acidente Nas estradas Que todos os hospitais Foram chacados E nada dele Esse amigo Me dizia Para manter a calma Depois Somente depois Eu percebi Que ele Muitas vezes Usando outra linguagem Me dizia Sinto muito Acorde Ele sumiu Ele te abandonou E foi tudo Muito bem arquitetado Os dias foram passando E consegui entrar em contato Com o vice-consul do país Era um senhor Tão generoso Esse homem Me protegeu De todas as formas Me amparou Com carinho e respeito Designou uma médica Para que todos os dias Ela fosse cuidar de mim Por um tempo Essa médica Sentia tanta pena de mim Que se tornou Uma amiga querida Passou a fazer Todas as compras Para o apartamento Saia do plantão E ela mesma Limpava a cozinha Banheiro Me ajudava em tudo Fiquei muito fraca Mas era verão E ficar dentro do imóvel Ficava muito quente Pela localização Então eu passei A frequentar Uma pracinha Onde tinham Várias crianças Brincando Após sair da escola Olhava as meninas E escondia meu rosto Para que não percebessem Que eu chorava Porém me fazia bem Ver crianças felizes E com saúde Ficava todos os dias Sentado no mesmo banquinho E minha expectativa Era ver o carro Do meu marido Chegando E me dando Uma boa explicação Sabe o interessante aqui Que nessa altura Do campeonato O marido Já tinha aprontado Com ela Não era a primeira vez Que o cara aprontava E ainda assim Ela ainda estava esperando Que esse marido Ia mudar Eu queria acordar Daquele pesadelo Aquilo era muito cruel Eu não sabia Mas o tempo que eu fiquei No Brasil Meu marido promoveu Uma forte campanha De difamação contra mim O negócio foi pesado Me acusava de adultério De que eu costumava Roubar pequenas coisas Em lojas Que eu havia Sido terrível Como pai da minha filha Que eu proibia De vê-la Chegar perto dela Que eu mantinha Contato com ele O contrário Do que todos imaginavam Eu nesse exato momento Eu desejei a morte Como ele pôde Criar tantas coisas Terríveis Ao meu respeito Segurando minha mão E dizendo pra mim Todos os dias Que me amava muito O meu amigo Já sabia De algumas calúnias E certo dia Segurou ele Pela camisa E disse Você é o ser Mais desprezível Da terra Qual teu problema? Queria ser ela? Queria ter a vida dela? Então como não consegue Precisa destruir Quem tem luz própria E jogou ele Em uma mesa Eu soube disso Muito tempo depois Eu nunca consegui esquecer Aquela cena De todas as tardes Eu fraca Me arrastando Para aquela pracinha Ver crianças E orar Para que o carro Do meu marido Aparecesse Quando chegava As 18 horas Eu entrava Mais um dia Abandonada Largada Como objeto Acabado Sem utilidade alguma Eu não desejo Sentimento de abandono E rejeição Para ninguém O menosprezo dele Era enorme por mim Outra pausa aqui Ela Maria Ela tem Tinha Uma Uma dependência Tão grande Desse homem Que tinha Gente Se é o caso De uma pessoa Que ela depende Financeiramente Do outro Ela não tem como Viver Sem aquela pessoa Eu conheço Várias mulheres Assim Que dependem Financeiramente Dos maridos E por conta disso Tem que se sujeitar A galera ali Porque elas não tem Para onde ir Não tem o que fazer Elas dependem Do marido Se sair do marido Morre de fome Vocês conhecem alguém? Conta aí nos comentários Enfim Aí tudo bem Tu tem que Se sujeitar Aquilo ali Mas assim No caso dela não Ela não dependia Financeiramente dele Se brincar Se era o contrário Então assim Ela poderia Elevar a vida dela Ah O cara não abandonou Não estou dizendo Que é fácil Tu lidar com o abandono Principalmente Vindo de uma pessoa Que parecia ser O príncipe encantado Não é fácil não Mas ela não dependia dele Então Ela me abandonou Então meu filho Se lasque para lá Eu vou levar minha vida Que eu não dependo de você Mas aí a gente vê O quanto é sério A dependência emocional Ela é tão séria Quanto a dependência material Temos aqui um exemplo Ela não tinha Que estar passando por isso Estava lá Todos os sinais Que o cara não prestava Mas ainda assim A dependência emocional Fazia com que ela ficasse Se sujeitando a isso aí Achando que o cara Iria mudar E o pior Ele não mudou Prosseguindo Então O vice-consul Do país que ela estava Entrei em contato Com o consul Do país vizinho E ficou combinado Que um motorista Viria me pegar E que eu ficasse pronta Um dia marcado Ele chegou Pontualmente Não me deixou Sequer segurar Minha bolsa Conduziu tudo para o carro Dei um abraço Na então amiga Olhei para o parquinho E jurei Nunca mais voltar ali Fui medicada Antes de entrar no carro E lembro do motorista Dizendo Descanse senhora Teremos algumas horas Na estrada Descanse Cheguei E haviam dois policiais Falando comigo O tempo todo Por telefone Eles queriam saber Se eu estava bem Se estava conseguindo Entrar na casa Se todos os móveis E documentos Estavam no lugar Fui conferindo tudo E sim Tudo estava em seu lugar Quer dizer Na verdade não Passou desapercebida A minha certidão Original Do casamento Ela havia desaparecido Documento algum Faltava Apenas A certidão Original As cópias Ficaram Outra pausa aqui E é por conta disso Que ela disse Que até hoje Não conseguiu Se divorciar dele Porque a certidão Original Do casamento Está com ele Mas minha gente Sempre tem uma brecha Na lei Sempre tem No meu caso Foi exatamente assim também Quando o egípcio Para quem é novo aqui Eu fui casada com o egípcio Em 2007 Fiquei com ele até 2009 Deu errado Nos separamos E ele se negou A me dar o divórcio Porque ele queria Permanecer Com a entrada livre Aqui no Brasil E ele voltou Para o Egito Com a documentação Original Do casamento Por um milagre divino Eu tinha a cópia aqui Então assim Era o mesmo caso dela Mas mesmo assim Eu consegui me divorciar Lá no Egito Aqui no Brasil Terá um processo Tudo bem No meu caso A praga egípcia Se dispôs A dar o divórcio Embora eu tenha Que ter pago aí Mas enfim Isso é outra história Mas de qualquer forma O divórcio Foi feito Mesmo Sem ter A documentação Original Que a praga egípcia Falou que tinha perdido Mas aí o advogado Foi lá No cartório Sei lá como é que chama E conseguiu A segunda via Então assim Tem como fazer isso aqui Tem como fazer Só que Maria Ainda está Nessa dependência Emocional Do cara Sabe Bom Prossigamos Contei com a ajuda Desse amigo Do policial Ele queria me preparar Para os embates Assisti a TV comigo Cozinhava todos os dias Para mim Era péssima a comida dele Mas tinha carinho E dedicação Eu jamais vou esquecer E outra coisa aqui Outra pausa Pelo que Ela está relatando aqui Maria tem uma certa influência Né A gente não está Pelo que ela está contando aqui Ela tem contatos Ela tem certas influências Então Mas o motivo pelo qual Ela Estou julgando Pelo que ela está contando aqui Ela teria Como ter contatos Que ajudassem A Conseguir esse divórcio Né A questão aqui Ao meu ver É a A dependência emocional Que ainda A domina Na época Ele com muita vergonha Me disse Quando você curar seu coração Eu vou estar esperando Por você Ele Nunca faltou Com respeito Assistimos Jogos da copa A vida A vida vai colocando Andes em nossos caminhos Um certo dia Ouço Da chegada De um e-mail Fui olhar E era o marido Ele dizia Que tinha uma encomenda Chegada do Brasil Para mim E que precisávamos Conversar Mas que só agora Ele sabia o quanto Me amava Mas ele não afirmava Isso diariamente Ele me fez Acreditar nisso Todas as pessoas Diziam que no mundo Não existia um homem Como ele Que havia Ganhado na loteria Cinco vezes Pois era lindo O amor dele Por mim Ele fez todos Acreditarem Nisso Marcou uma data Para aparecer E não foi Até que resolvi Entrar em um táxi E ir até a empresa Esperei dentro do táxi E quando ele estava Saindo Eu abordei Ele teve uma mistura De surpresa e medo Estava com meu computador Embaixo do braço Ele protegia meu computador Como sua própria Porcaria de existência Era estranho Fomos até um restaurante Eu esperava ouvir dele Que estava apaixonado Por outra E que com ela Queria ficar Estava pronta para isso Mas ele negou Determinante Disse que O problema dele Era droga Eu sempre fui muito careta Para isso Nunca consumia Absolutamente nada Ele disse que Estava viajando Pelo mundo Seguindo Curtindo festas Que havia conhecido Tantas pessoas Pelo Facebook Que agora Era um homem Cercado De grandes amigos Pelo mundo Eu só pensava Quantas pancadas Na vida As minhas escolhas Me levaram Para o inferno E Deus E Deus Não tem porquê Ter misericórdia E ter misericórdia E corta dela Não Até porque Ela não fez Essas escolhas Aqui Querem se lascar Não Ela escolheu Isso aqui Achando que Estava fazendo A melhor coisa Da vida dela O marido Então disse Que não Era viciado Largaria as drogas As festas E afins E um bilhão De grandes amigos Para restaurar O nosso casamento Fui para casa Ele me acompanhou Disse que gostaria De ir se explicando E que faria tudo Para não me perder Eu sentia asco Por ele Por aquela situação Perguntou Se poderia Trazer suas roupas Para casa Eu disse Que precisava De um tempo Na verdade Eu queria resolver As coisas Com o meu trabalho Um advogado Para resolver A partilha de bens Me despedi De uns amigos Ele permaneceu Na casa Dormiu no quarto De hóspedes Foi quando Peguei meu computador Viu um facebook E de fato Ele tinha vários Diversos amigos Mulheres Do mundo inteiro Constava no status Como solteiro Mas ele tinha Mais do que um Em outro Constava como separado Outra pausa aqui Aí tu imagina Esse cara Cheio de problema Tinha aprontado Todas com Maria Mas lá estava Nas redes sociais Enganando Meio mundo de mulher Aí tu já imaginou Quantas mulheres Estavam lá Mantendo contatinho Com ele Achando que ele Tinha encontrado O amor da vida dele Quando na verdade O cara era um Eu não sei nem Que palavra Dá O que é um esquizofrênico Um doido Um psicopata Eu não sei Então assim Mulheres Acordem para cuspir Acordem para cuspir E não se encantem Com homens Maravilhosos Que apareceram Na internet Dando bobeira Porque de repente Por trás De tanta maravilha Pode estar um abismo Sem fim Tá Bom Mulheres esquisitas Quando se tratava Europeia Aqui É daquela raça Que considera Ser a paz pura Sabe Aquela raça Enfim Mas a pior parte Foi ler meus e-mails O marido Maravilhoso Havia mandado Vários mensagens Para meus amigos Aqueles que eu mais amava Era tanta mensagem Ele falava muito mal De mim Dizia que eu era louca Violenta Que eu tinha pelo corpo Vários golpes de faca Foi por mim Ele não tinha nada Nós não brigávamos Ele era o tipo de homem meloso Acordava me beijando Dizendo que me amava Ligava da empresa Apenas para dizer Que me amava Todos os dias Como é que pode Alguém Fazer tanta maldade Como alguém Pode ter mudado tanto Na verdade Ele não mudou Ele apenas Retirou a máscara E mostrava A sua verdadeira versão Eu não tinha como Expor isso Eu espero que entendam Que eu não entendi O que estava acontecendo Até uma noite Eu estava deitada Assistindo um filme Ele chegou Eu não percebi Até que ele andou Em minha direção E deu um soco Na minha coluna Eu estava recém operada Foi tão forte Que caí no chão Gritando de tanta dor Ele simplesmente deitou E dormiu A noite toda E eu fiz isso aqui Essa descrição Desse cara Me lembra Uma outra Maria Que apareceu aqui Acho que ano passado E essa Maria Viveu uma situação Bem difícil De um relacionamento Também E o O O cara Dessa outra Maria Ele Aplicava nela Uma Uma forma De abuso Psicológico Chamada de Gaslightning Que hack É isso Gaslightning Ou gaslightning É uma forma De abuso Psicológico No qual Informações São distorcidas Seletivamente Omitidas Para favorecer O abusador Ou simplesmente Inventadas Com a intenção De fazer A vítima Duvidar De sua própria Memória Percepção E sanidade Ver essa Descrição E analisa a situação Dessa Maria Aqui E se não cabe Direitinho Porque o cara É Se deu De uma forma Se por um lado Ele a agredia Por outro lado Ele Não, não Te amo Não viu Sem você Só respira Se você soprar Dizia para os amigos Dela Que ela Era uma pessoa Totalmente Aquilo que ela não era O cara conseguiu Manipular A mente Das amizades dela A ponto Das pessoas Não querem saber De conversa Com Maria Porque achava Que o cara Estava Sendo Real E que Maria Que ela viu Na história Pensa Enfim As agressões físicas Passaram a ser Diariamente Ele respirava E me batia Eu que cresci Sem que meus pais Me tocassem Passei a gritar Tentar me defender Escrevia para Minhas amigas As que eu tanto Ajudei um dia As que juravam Que me amavam Que nossa amizade Seria eterna Algumas mudaram Os e-mails Outras só Ignoravam Não tinha ninguém Que atendesse Uma chamada Minha A campanha De difamação Foi de fato A ponto crucial Para me isolar Totalmente Das pessoas Para que pudesse Me enxergar Como desequilibrada Louca Agora o que eu não entendo É assim Beleza As amizades Se afastaram Ela não tem pai Não tem mãe Os pais faleceram Ela não tem irmão Ela é filha única Tá Certo Mas por que Não Sei lá A polícia Por que não Lugou para a polícia Não é Maria É uma pessoa Que ela Não tem Que estar contando troco Então ela tinha Condições financeiras De correr atrás De alguma ajuda De alguma forma Só que lá está A dependência Afetiva Que ela Estava sofrendo Com esse cara E pelo que eu vejo Até hoje É uma nessa Minha cunhada Casada Com o irmão dele Teve um papel gigante Nas maldades Arquitetadas Ela sendo estrangeira Uma mulher que a família Não queria contato As amigas Elas expulsavam todas Um ser desprovido De qualquer sentimento Eu sofri muito Enquanto tentava Resolver as coisas Neste processo Eu ganhei de presente A alopécia Engordei tanto Que me tornei Obesa A alopécia Aquela condição Em que os cabelos caem Minha amiga de infância Acompanhada Acompanhava Toda a minha situação Mas ela não podia Fazer nada Na época Estava com a mãe Com o câncer E o pai com o Alzheimer Era muito sofrimento De alguma forma Eu não queria Voltar para o Brasil Eu tinha planos De morar Em outro país Mas cada avanço Meu marido Voltava arrependido Buscando ajuda Com pastores Pelo telefone Ligava chorando Segurava minhas mãos Pedia ajuda Para entender O que se passava Com ele Para salvar Nosso casamento Que momentos Que parecia tão sincero Mas eu nunca Iria aceitar um homem Que usou de violência física Não tinha mais volta Não aceitar um grito Eu cresci Acreditando nisso Quando passei Pela experiência Falhei Mas eu tinha certeza Que não conseguiria mais Me manter casada Com aquele ser Quando ele recebeu A mal documentação Passou a acelerar Nas tradições Nos sumiços Ficava às vezes Dois meses Fora Cinco meses Sem contato algum Enquanto ele Ainda bancava O bom homem Mas como que ia Bancar o bom homem Eu também trabalhava Com determinada coisa E em casa Nas folgas Ajudava na empresa Do pai dele Ele trazia muitos papéis Para que eu assinasse Todos Ao meu entender Eram referentes A empresa Chegava a ler alguns Não todos Maria Desculpa Mas aqui Tu deu uma escorregada Feia Não se assina Um documento Sem ler O que tu tá assinando E sabe o que foi Acontecer Meu gente Aconteceu Dá um gole No rivotril Dá uma dentada No diazacão Aliás Dá um gole Na camomila E dá uma dentada No rivotril Assim ele me fez Assinar Desistindo De todo O patrimônio Que construiu É Tá Ele levava Um monte de documento Para ela assinar Uns ela lia Outros Ela não baseava Não sei em que Confiava no cara E nessa historinha Passou lá Pelo meio Um documento Batido E ela assinou E nesse documento Ela desistia Ela abria a mão De todo O patrimônio Que ela tinha Construído Tá E foi assim Que ela perdeu Tudo Vendeu imóveis Que eu tinha Encontrou alguém Colocou no nome De outras pessoas É isso aí Cada dia Sumia um carro Ainda cheguei a ver Ele entregando Uma moto minha Para um homem Visivelmente Bêbado Drogado Fui tentar evitar E ele mandava O homem me bater Bate Arrebenta Tá E assim Ela assinou O documento Ia fazer o que? Ela própria Assinou o documento Dando a ele Tudo que era dela Tá Certo dia Ele me disse Eu nunca te amei Eu vivo com você Por comodidade E praticidade Gente Vocês estão entendendo O negócio Ele mesmo contou Que os amigos Tinham ódio Fulminante de mim E para gravar Eu não era branca Lembra, né? Que o cara falou Que nós nordestinos E a galera aqui de cima Não era nem para existir Que a raça dele é muito pura Que estava muito arriscado Viver Num tal país Para mim Ameaça feita Perguntei se Em nenhum momento Ele se importava Com a dor Que me causava Eu disse que não Somente conseguia pensar nele E mais ninguém Frases que eu não esqueço Uma pausa aqui E esse povo Tem empatia Para eles Eles não se colocam Num lugar do outro Eu não estou nem aí Eles fazem o mal Os outros que se danem Eles não estão preocupados Com isso não As frases lá Que ele dizia para ela Eu vou sair E saiba que eu falo Muito mal de você Você está acabada Você não tem ninguém Na vida Lembra, né? O pai tinha falecido A mãe tinha falecido Ela era filha única Não tinha ninguém Na família Ninguém Ela era pura Ela mesma Acabou Você não tem ninguém Tem lá um burguês Que gosta de você Mas fez uma merda De uma menina com você E não soube ser homem Eu quero que você Saia do meu país Eu quero o divórcio Mas eu vou esperar Para você pedir Afinal Que a pessoa maldita Aqui é você Eu me arrependi De ter casado com você E não me pergunte Quem é mais importante Você é o meu amigo Você já sabe a resposta Você não tem qualidade nenhuma Finalmente Você sabe Para quem Nesse mundo Você já imaginava Minha gente O que é isso No juízo da pessoa Fui morar em outro lugar Eu tinha crises De choro Todo momento Mas fui para longe E quando eu menos esperava Ele estava materializado Na minha frente Me achava fácil Pelo telefone Outro Vou pausar aqui Outro detalhe Da dependência emocional Que Maria tinha Ah Ele achava Pelo telefone Minha filha Troca de telefone Simples Pega o telefone Troca Pega o número Troca Isso aqui não é desculpa Tá Eu entendo A dependência emocional É algo sério Para eu falar é muito fácil Porque não sou eu Que estou na situação É muito fácil Mas assim A gente também Não pode atualizar não Nós temos duas opções Ou a gente se entrega Ou a gente luta E se entregar Não é escolha A gente tem que lutar Por mais difícil que seja Vai vendo Fui fazer uma cirurgia Na mama Teria que ficar com o dreno Seis da manhã Estava saindo Ele apareceu Bem no meu portão Disse que jamais Iria me deixar Sozinha para o hospital E contra a minha vida E contra a minha vida Me acompanhou Muito carinhoso Quantas vezes Fui para o hospital Depois que ele retirou A máscara Fui sozinha Com um amigo Um amigo As vezes que ficava comigo E ele estava Com o celular desligado Os médicos queriam Falar com ele E ele sumia Operada no hospital Com uma sonda Ele chegou um dia Depois da cirurgia Quando perguntei Onde ele estava Ele me deu um soco Exatamente Onde estava a sonda E ela me mandou A foto desse episódio Tá minha gente Foi uma movimentação Dentro do hospital Achei que ele queria Me matar Ficou polícia Conversaram Ficou uma data Para ele responder Na delegacia Nada aconteceu O cara tinha dinheiro Minha gente Quem tem dinheiro Se livra de um monte De coisa Infelizmente É assim que funciona No planeta Terra Eu tinha uma casa Em determinado país Fui tentar descansar Minha amiga de infância Veio Ficou 20 dias comigo Porém muito preocupada Com os pais dela No Brasil É É que ela fala Que ela Estava enviando Algumas fotos Para observar Enfim Toda essa Realidade aqui E ela fala Não tem Não tem nada a ver Com ter Ou não ter dinheiro Acho que tem Comentários mencionando Isso trata-se De uma doença Onde você acredita Tanto nas pessoas Que chega a não Acreditar mais em você Bom As fotos Eu não vou mostrar aqui Por motivos óbvios Que eu não quero A intenção não é Identificar a pessoa Mas ela me mandou As fotos Para provar Que a história Não é coisa Da cabeça dela Que aconteceu E as fotos Enfim São mal assombradas Tá Ele foi Em minha conta Retirou Bastante dinheiro Desviou verba Sumiu Dois meses E pela primeira vez Recebi um oficial De justiça Em minha casa Querendo observar O que de valor Eu tinha Expliquei tudo Contei toda a história E o oficial Me disse que acreditava Em mim Não quis ver nada Disse que lamentava Por eu ter um marido Que era o meu maior inimigo Dois dias depois Chegou uma carta Dizendo que não Voltaria Eu me importunar As tentativas De cancelamento De CPF Trocava meus remédios Quando os médicos Estavam chegando Ele colocava No local certo Fazia eu engolir O correto Gente Eu tenho como provar Tudo isso Que é assim Minha gente É A história É tão macabra Que A princípio Tu pode pensar Não Ela está inventando Isso aqui Não é possível Ela está inventando Mas não Ela mandou as fotos De várias coisas aqui Eu pesquisei as fotos São fotos reais Não são fotos tiradas De Google não São fotos dela Então assim Tudo isso aqui Que ela está falando É real As fotos Que ela me mandou Correspondem A tudo isso aqui Tá É real Hoje Dia 1º de setembro Quando ela escreveu Esse e-mail Recebi o e-mail Do senhor marido Ele me xingando Pois tinha ligado Para o meu telefone E ninguém entendia Escreveu que deveríamos Marcar um encontro Na próxima semana Para resolver Sobre minhas roupas Sapato Documentos Que não poderia ser Essa semana Pois ele se encontra Em viagem Família Com amigos Sim Levanta Sabe aqueles planos De viagem No Brasil Que eu fazia com você Que contava Dos lugares escolhidos Todos os planos Que eu fazia Se acreditar Estou indo Para o aeroporto Agora Vou realizar tudo Em três semanas De férias E você Mais uma vez Acreditou em mim Eu acho que você Morre sem aprender Estou indo As malas estão no carro Quando eu voltar Eu vejo o que acontece Com a gente Pois apesar de você Me causar tanto mal Algum sentimento Tem por você Levantou da cama Que eu estava deitada E se foi E agora São quase três anos Cavou a separação Tem como comprovar Para mim tudo bem Eu só quero dinheiro De me divorciar E tem um técnico De uns canais Alguns pastores Que pregam Que o divórcio É pecado No meu caso seria O pecado Foram as trevas dos anos Que vivi lado a lado Com o demônio Eu também tinha Minhas crenças Não aceitava o divórcio Não acho que seja Um ato que agrade a Deus Porém Que solução me restou Acabada por dentro Por fora E ainda sou casada Num papel De um ser Que me roubou Tentou me matar Várias vezes Me fez ter problemas Com a polícia Me traiu diversas vezes Já casou Me enganando As dores Das agressões físicas Eu não sinto mais Mas perdi Toda a dignidade E respeito Por mim mesma Chegou uns dias Atrás Pela nuvem Do iPhone Uma foto Da casa Onde ele vive Uma das Tinha duas Bolsas minhas Grifadas Mas a intenção Era mostrar os móveis Que eram meus Eu escolhi Eu comprei Tava tudo lá Tudo muito arrumado Bem toque feminino Porque eu ainda recebo Fotos em meio dele Muito por conta Do iPhone Já falei aqui Maria Isso aqui Isso aqui Não justifica Só é trocar Do telefone Troca de telefone Troca de conta Isso aí não justifica Já andei presenciando Uma moça gentil Que nem conheço Com aparelho novo Mas não adianta Ele quebra minhas senhas Invade meu telefone Isso é trocar Minha filha Troca tudo Tá cagota não Que é o hacker Eu não sei O que ele vai propor Na próxima semana Ele disse Que seria melhor Marcar um encontro Eu não quero Encontro algum com ele No máximo pelo telefone Mesmo sabendo Que ele sabe De tudo na minha vida No lugar onde eu estou morando As pessoas me olham Diferente Bom Resumindo aqui Encontro com ele Minha filha Só se você não está Tu está contando Muito com a sorte Né Está contando muito Com a sorte Para se encontrar Com esse cara Depois de tudo Que esse cara fez Não tem que ter encontro Minha filha Não tem que ter encontro Tá Eu não sei Das reais Com as lições Financeiras dela Não sei Né Porque como ela falou Aqui Ela assinou Documentação Passando As coisas Que ela construiu Para ele Não sei se Restou alguma coisa Ainda Mas enfim Pelo que eu entendo Ainda não está Tão mal assim Então tem que fazer O que minha filha Contratar um advogado E resolver O que tem que ser Resolvido com um advogado Tá Se não tem dinheiro Não sei a situação Mas eu Bom Aqui no Brasil Tem a defensoria pública Acredito que na Europa Deve ter também Ou será que não tem Enfim Mas não dá Não dá Para manter contato Com esse cara Porque senão isso aqui Vai ser um ciclo vicioso Vai ser Vai dar 2050 E tô nisso aqui Porque o cara Pronta 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 Ali que pouco Ele chega Ai mas Mas eu tô olhando E eu vou mudar E não sei o que Tá Ai tu vai Acredita Dá uma chance Ai não Ai o cara Te acha Pelo teu telefone Assim Né Eu sei que a situação De Maria É muito difícil Para eu falar É fácil Já falei isso aqui Mil vezes Para eu falar É muito fácil Porque não sou eu Que estou lá Na pele dela Não sou eu Não sou eu Que perdi o filho Não sou eu Que me relacionei Com o cara Que me abandonou Não sou eu Que me relacionei Com o outro Que infernosou Minha vida Não fui eu Que perdi mãe Que perdi pai Que não tem irmão Tô sozinha no mundo Não fui eu não Mas Ela tem que arrumar A força Ela se agarra com Deus E age Porque se tu ficar parada Só lamentando Vai ser pior Afiar Tu tem que agir Como eu falei Em outros e-mails Aí Ela tá se tratando Com a psicóloga Isso já é muito bom Porque ela tá com alguém Que vai dar um direcional Aumento a ela Com fundamentação Isso é muito bom Então assim Procura o que fazer Para resolver o problema Infelizmente A tua vida Foi muito sofrida Tá sendo sofrida Mas tem que resolver o problema Tá Bom É isso Eu te agradeço Por tu teres Tu estares aqui Compartilhando a tua história Tá Espero que isso seja resolvido O mais rápido possível Porque eu sei Que isso causa Uma Uma pressão psicológica Um desgaste emocional enorme Que a minha história Mas nem de longe Se compara dela A minha fichinha Se comparada dela E ainda assim Tem dias que eu tô aqui Sabe Arrancando os cabelos Com a mão na cabeça Pra não perder o juízo Imagina na situação dela Que é uma Uma realidade Infinitamente mais difícil Tão fácil não é Mas que Deus te ajude E que isso possa ser resolvido Da melhor E mais rápida A forma possível É isso Meu povo Se embora Para os comentários Fale lá Ajudem Maria Dê uma palavra de apoio Para ela A gente se vê lá E no próximo vídeo Tchau, tchau Tchau